Meu nome é Plinio Tomás, eu sou engenheiro civil formado na Escola Politécnica Universidade de São Paulo. O meu objetivo é socializar o conhecimento. Agora vou apresentar a decribidade mínima em águas pluviais. Vamos ver agora então a decribidade mínima em tubos de águas pluviais. Então, é sempre um problema quando a gente tem que decidir qual a decribidade mínima adotar. Portland, em 2020, adota a decribidade mínima de 0,1%, que é isso aqui, 0,001 metro por metro. Portland. Mas não existe uma decribidade mínima. Ruas, que eu já tenho visto, adotam a decribidade mínima de 0,5% para fazer um loteamento. De modo geral, a decribidade mínima depende da velocidade mínima ou da força atrativa mínima. Só para comentar. Esse aqui é um tubo circular e tem um ângulo central, teta, que tem várias manecoculas ângulo central aqui, né? Tem o raio hidráulico, tem as várias áreas molhadas, tem tudo isso aí. Só para lembrar. Vamos explicar um cálculo desse turco aqui, Akigiray, 2004, um exemplo, né? Ele fez um estudo muito interessante que eu vou mostrar para vocês. Calcular a decribidade mínima para um tubo de 0,60 para vazão de 0,50, 50 litros por segundo, o N, 0,013, e a velocidade mínima de 0,90 metros por segundo, usando a equação de Akigiray, 2004. Só para um comentário. A tendência mundial também, que está sendo feita nos Estados Unidos e em várias cidades, eles usam o N de Manning, tanto para concreto como para PVC ou PAD, N igual a 0,013. O objetivo é o seguinte, que quando você faz os testes com tubo de plástico, PAD, eu uso para água limpa, mas nós não temos água, não é limpa quando vai às águas pluviais. Então, o problema é o seguinte, dada a vazão, né? Deixa eu pegar aqui a vazão, dado o Q, o D, o QZ de Manning, a velocidade, achar a decribidade. Então, o primeiro passo, eu vou calcular o Y. Y é um valor que foi feito pelo Akigiray, né? Então, ele fez essa fórmula aqui, Y, 8D ao quadrado, né? E deu essa fórmula N aqui, ó. 8Q dividido por VD ao quadrado. 8 vezes a vazão, dividido pela velocidade, e D ao quadrado. É 1,23. Segundo passo, cálculo da H sobre D. Com 1,7% de erro, o Akigiray achou-se H sobre D. O Y sobre D é o H sobre D, como a gente fala? Tudo em função de Y. Alcubo, ele fez um polinômio aqui. Ele achou aqui o H igual 0,153. Terceiro passo, calcular o ângulo central, θ. O ângulo central é 2A cosseno de 2H sobre D. Eu tenho todos esses dados. Achei o ângulo central 2,2 em radiano. Quarto passo, calcular a área molhada A. A área é D ao quadrado, sobre 8, θ menos seno de θ. É só fazendo uns calculos aqui. Deu 0,057 m². Quinto passo, o raio hidráulico. O raio hidráulico é D sobre 4, θ menos seno de θ sobre θ. É só substituir. Eu acho o raio hidráulico. O sexto passo, que é o passo mais importante, que é a coisa que nós queremos mostrar, é o qual que está a liberdade mínima. É 4,49 BT, N ao quadrado. O D elevado a 0,309 e o V é 2,827, dividido pelo Q. Então, é só substituir esses dados aqui, né? Eu substituí os dados e eu acho... O valor de qualidade mínima aqui, que deu 0,0054, que é 0,54%, que é maior que 0,01, que é 0,1%, que é adotado, por exemplo, em Portland, né? Então, é uma coisa bem simples, se você quiser adotar esse cálculo. O sétimo passo é o cálculo da tensão atrativa, gama, rs, né? Eu tenho o gama, eu tenho o raio hidráulico, eu tenho a decrevidade de 3,4 pascal, que é maior que 2 pascal. Eu já impuso 2 pascal, no mínimo, só para mostrar. Então, essa aqui é a bibliografia, né? A simple formula for velocity, depth and slope, né? Calculation in Partially Circular Pipe, de Turquia, no ano 2004. Então, muito obrigado. Meu nome é Plinio Tomaz, como eu já falei. Eu tenho 54 livros digitais no meu site, plinotomaz.com E quem quiser escrever para mim, tem o meu e-mail, plinotomaz.com Obrigado novamente. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto